Entre 2020 e 2021, o estado de São Paulo registrou aumento de 19,3% no número de acidentes de trabalho e essa é a principal causa de afastamentos de funcionários. As sessões de fisioterapia no Hospital Lucimontoro fazem parte da rotina do Lucas, de 33 anos. Há pouco mais de um ano, o montador de máquinas sofreu um acidente de trabalho. Fui movimentar uma máquina, eu peguei o trator para movimentar uma máquina que eu tinha acabado de montar, para fazer o teste dela, fazer a inspeção e aconteceu que infelizmente a máquina, o guincho é um braço que sustenta, que ele vai acoplado no trator, infelizmente escapou um pino, escapou um pino que segurava esse braço e eu estava no banco do trator e o guincho bateu nas minhas costas. Com o ocorrido, o Lucas ficou paraplégico e ainda não sabe se vai conseguir voltar a trabalhar. Mas tem recebido todo o apoio da empresa. O que eu precisar, assim, vou falar, o que eu precisei até hoje, a empresa sempre me deu esse suporte. É financeiro o suporte de eu continuar com o meu registro, eu ainda estou registrado na empresa, sabe? Todos os benefícios que a empresa tem, eu tenho. Entre 2020 e 2021, o número de acidentes de trabalho registrados no Estado apresentou aumento de 19,30%. Segundo o Ministério do Trabalho, São Paulo representa 32% dos acidentes de trabalho registrados em todo o país. Para conscientizar as empresas e os funcionários sobre a importância da prevenção desses acidentes, o CEST-Senate em Rio Preto oferece cursos em diversos segmentos. Atualmente, não faltam equipamentos para garantir a segurança do trabalhador. Nós temos muitos cursos, por exemplo, o curso de conscientização para os GPIs, sobre segurança do trabalho. E temos cursos nas NRs também. Então, nós temos, por exemplo, o operador de empilhadeira hoje, para operar uma empilhadeira, é necessário que ele tenha um curso que é da NR11 e NR12. Nós temos o curso também de NR11, o curso de NR12. Nós temos o curso do guindaste hidráulico articulado, que também faz parte da NR11 e NR12 também. E vários outros cursos relacionados diretamente à questão de prevenção. Entre 2020 e 2021, os acidentes de trabalho envolvendo a contaminação pelo coronavírus também tiveram destaque. Foram pelo menos 163 mil afastamentos em todo o país. Segundo este advogado, em alguns casos a empresa pode ser responsabilizada. Esse empregado, nesse acidente típico, por exemplo, perdeu um dedo, uma mão, um braço, e ele teve uma redução da capacidade laborativa, a empresa vai ter que indenizar uma parte do salário dele. Vamos imaginar que ele ganhava 2 mil reais por mês. Se ele sofreu um acidente e perdeu 50% da capacidade de trabalhar. Se ele ganhava 2 mil reais, 50% disso, mil reais, a empresa vai ter que pagar esses mil reais para ele como uma indenização por ter reduzido a capacidade dele de trabalhar. Então, vamos lá.